Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou sem entender essa Câmara. Essa Câmara que para mim está no estado catatônico, e ela não reage. Ela não reage. E as pessoas deveriam haver esta grandeza do bom debate no Parlamento. Ora, quando a gente faz uma crítica aqui, uma proposição, um encaminhamento, eu e todos os meus pares fazem com responsabilidade. As pessoas têm que ter responsabilidade na fala. Porque se mentir, é crime. É um ato que não vai contra o decoro parlamentar. Vai contra. Mas nós devemos debater de uma forma firme. E eu gostaria que hoje, te falar algumas coisas, eu gostaria que alguém, na vez que ele anda ao prefeito, que pudesse me questionar. Porque esse pessoal da rede social e que é empregado de prefeito, eu já não vou dar mais moral para esse povo, não. Eu não vou dar. Eu quero debater com a líder e com os vereadores da base do prefeito. Alguém já disse que os liros não nascem das leis. Montesquê nos ensina muita lei, nenhuma lei. Mas agora eu estou assustado, senhor presidente. Sabe o que é? A comissão de justiça e fiscalização dessa casa, num projeto belíssimo, eles foram pedir uma orientação técnica. Hoje nós vamos votar um projeto aqui, que eu vou votar favorável, sobre o racismo, mas não tem orientação de onde vai vir os recursos. Não tem orientação no projeto, onde está a segurança dessas denominações educativas. porque o projeto é bom. Você vai ter que votar. Mas o que eu trago aqui, pessoal de Ivo Novos, é coisa de assustar a população. Sabe quantos animais que nós temos em situação errantes, segundo a prefeitura, para não falar cachorro de rua? Quantos vocês acham? Nós temos 33.562 mediante o último censo. Nós tentamos fazer uma lei, mudando a lei 8.519, que é nas ruas não pode ter camelo, não pode ter elefante, não pode ter leão, não pode ter burro, não pode ter lhama. e nós vamos colocar cachorro. Cachorro de rua, que está fazendo suas necessidades aí em praça pública, 33.562 cachorros. A Comissão de Justiça mandou um relatório a Comissão de Justiça mandou um relatório para saber a finalidade. Sabe o que a prefeitura falou? Que não tem condições, não tem corpo físico, não tem estrutura física, e não tem capacidade técnica. Ah, então eu vou pedir uma periquita, então, eu tenho que pedir uma periquita, é o bispo, é o pastor, é o pipoqueiro, é o motorista. assinaram aqui, gente, essa cidade está virando brincadeira. Ofício número 380. A prefeitura fala, deste modo, com a devida vênia, não se verifica o atendimento dos requisitos formais. A regularidade da proposição legislativa em aprício, revelando-se imprescindível a composição antecedente de estrutura física, assim como o corpo técnico necessário para a manutenção do canil público, capaz de abrigar todos os animais que vêm ser prendidos. A prefeitura está me dando uma declaração que não tem competência de tirar os cães da rua. A prefeitura tem a capacidade de aceitar através, porque a semana que vem, no decorrer, nós vamos trazer a público, a lei 234, onde o prefeito fez um decreto e essa casa gastou um tempo para ele usar esse decreto e não deixar você que mora numa residência sem estrutura e pagar a conta básica. Para isso, o prefeito sabe como fazer. Ele sabe transformar o triângulo em quadrado nessa casa. Essa casa está catatônica. Ela está catatônica. O prefeito falando que não tem condições de tirar os cães de rua, mas aumentou o PTU até 90%. Meu nobre assessor especial do governo, que me ouve com muita atenção, para onde que vai essa cidade? É complicado. Senhor presidente, senhores vereadores, recebemos a notícia que de Vinópolis cai a sua posição no IDEB nacional. Isso é uma vergonha. Tenho que deixar registrado aqui para a história não me cobrar, porque ninguém falou isso aqui. O IDEB da educação básica caiu em Vinópolis. Senhor presidente, estou protocolando e encaminhando a mão de vossa excelência o requerimento do Z38 onde nós estamos convidando o presidente da Copasa para vir aqui em Divinópolis dia 9 de setembro às 15 horas para saber que bagunça que é isso que fizeram passar a Copasa para a zona rural quem paga uma média de 12 reais não sabe quando vai pagar quando vai começar por que foi sem ônus por que que não teve autorização legislativa por que que só Divinópolis e Patos que Divinópolis do partido prefeito o Zema fez o que que é esse estelionato eleitoral que está fazendo então estou encaminhando a vossa excelência o requerimento e eu tenho certeza que nós vamos fazer um bom debate eu queria aqui comunicar a torcida do Guarari aos moradores do Porto Velho e do Niterói que me ligaram hoje pedindo para interceder na limpeza em frente do campo do Guarari não tem jeito aquilo é uma área pública saiu uma denúncia anônima dessa casa que depois nós descobrimos pelo IP sobre uma proposição que foi votada e depois de uma audiência pública então o povo do Porto Velho do Niterói hoje me ligaram vocês tem que ir atrás de quem fez essa denúncia porque agora que se eu ficar sabendo que ter uma máquina da prefeitura naquele lugar é a ordem de prisão na hora é na hora a pessoa que sentar numa patrol numa máquina numa empilhadeira para limpar aquilo ali vai seguir o cotributário vai notificar esperar o prazo se não for entra e faz mas se não for sim não vai fazer mais eu recebi agora uma denúncia que ela é muito séria mas muito mais séria que vocês pensam então eu não vou falar dela aqui porque eu vou checar estou indo de hoje para amanhã no local e ver se procede se for verdade a denúncia e os áudios que eu recebi eu não sei como é que o governo vai se explicar mas eu não quero antecipar é um fato gravíssimo que a gente vai ter que ter muita cautela para não vir aqui e fazer injustiça com o mundo das pessoas obrigado senhor presidente tchau